Olá amigos de Carta Capital, eu sou Fabiola Mendonça, repórter da Carta Capital no Nordeste e hoje tenho o prazer de conversar com o superintendente da Sudene, a superintendência de desenvolvimento do Nordeste, Danilo Cabral. Danilo, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite de conversar com a gente. Obrigado, Fabiola, satisfação estar aqui junto com você, cumprimentando a todos que assistem a protesta Carta Capital. Danilo, eu já começo lhe perguntando sobre os desafios que você tem pela frente. Você assumiu a Sudene há mais ou menos um mês, esta semana teve a sua posse solene, inclusive com a participação de vários ministros do governo Lula. Eu queria que você descrevesse como você encontrou a Sudene e quais são as prioridades da sua gestão para desenvolver o Nordeste em busca de reduzir a desigualdade social. Olha, Fabiola, primeiro queria apresentar um pouco o que representa a Sudene. Nós temos uma instituição que tem 63 anos de história, foi concebida lá atrás, o nosso paraibano, o Celso Furtado, já com um olhar de redução das desigualdades regionais. A Sudene, hoje, ela tem uma área de atuação presente em 11 estados da federação, nove estados do Nordeste, norte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo. Nós estamos presentes na vida de mais dois mil municípios de quase 60 milhões de brasileiros. Esse é o tamanho, digamos assim, territorial e do desafio que nós temos à frente da Sudene. E o papel estratégico da Sudene é justamente promover toda a articulação, a integração das políticas públicas, dos diversos entes públicos, sobretudo o governo federal, os estados, em articulação dos municípios, com a sociedade civil organizada, que falam para o desenvolvimento regional. O nosso principal desafio hoje, eu fiz questão, inclusive, dizer isso, um ato de posse nossa, é, como as outras superintendências, tanto a Sudã como a Sudé, a gente tem hoje um desafio de reposicionar esses órgãos dentro do seu papel histórico de planejamento estratégico, de órgãos que cumprem um papel, inclusive no horizonte, não só de curto prazo, mas de médio prazo, de pensar essas regiões. Infelizmente, a gente vivenciou no país, já no processo histórico, o esvaziamento desses órgãos. E no Nordeste, nós tivemos um aprofundamento ainda maior desse esvaziamento, sobretudo nos últimos quatro anos, na relação muito difícil que nós tivemos do, então, o presidente Bolsonaro com a região Nordeste. Todo mundo acompanhou, né, o Bolsonaro praticamente tratou a região como um inimigo, né, talvez em função, talvez, do tamanho do resultado eleitoral que o presidente Lula sempre teve aqui, o Nordeste foi tratado como um adversário. Isso levou a um aprofundamento do esvaziamento da Sudene, inclusive um distanciamento do diálogo federativo, né, o próprio consórcio de governadores do Nordeste, ele foi consolidado a partir desse distanciamento. Então, o primeiro desafio que eu digo que a gente tem aqui é um desafio de natureza política, é devolver a Sudene, reposicionar a Sudene como um ator estratégico, um protagonista deste diálogo. É esse o papel que ela cumpria lá atrás e o papel que ela foi esvaziada no governo Bolsonaro. Então, pra isso, nós estamos promovendo já uma abertura da instituição. De forma objetiva, nós queremos abrir a Sudene para todos os atores políticos, governadores, os prefeitos, o setor produtivo, os trabalhadores, a academia, aqueles que fazem a ciência, né, pra que a gente se reconecte com o Nordeste, né, e o Nordeste possa, nesse momento, aproveitar uma nova janela de oportunidade que a gente vê a partir da eleição do presidente Lula. Você falou aí do esvaziamento da Sudene, né, ao longo dos anos, falou do governo Bolsonaro, mas não foi de agora, né, esse esvaziamento já vem de tanto tempo, inclusive chegou a ser extinta, a Sudene, como a Sudam e a Sudep, foram extintas no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu queria que você falasse um pouco qual é o compromisso que o governo federal está assumindo com a Sudene e as demais superintendências, o montante de recursos que está previsto para a Sudene para investir no Nordeste. Muito boa essa sua lembrança, ela foi extinta lá atrás, dentro daquele modelo neoliberal, que foi o modelo implantado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que esvaziou muitos órgãos estratégicos do Estado brasileiro e a Sudene, como as outras superintendências, fizeram parte daquela extinção. Depois nós fomos recriados como uma agência e depois a própria Sudene foi reposicionada. Hoje a gente tem aqui um orçamento da ordem de quase 40 bilhões de reais, isso é o montante de recursos que nós temos nos fundos constitucionais, bem como de incentivos fiscais, que estão sendo aplicados anualmente no Nordeste brasileiro. São recursos que fazem com que a gente possa, a partir desses incentivos, atrair investimentos aqui para a nossa região. Só para te dar um dado, por exemplo, só do FDNE, de 2017 a 2023, foram 14 bilhões de reais que geraram 80 mil empregos. Para este ano, no fundo constitucional, que a gente chama o fundo FNE, nós temos 38 bilhões de reais. Isso é executado em parcerias, sobretudo a partir da ação com o Banco do Nordeste. E a gente tem um compromisso político, voltando à primeira parte da tua pergunta, que eu acho que é o mais importante. Primeiro, a figura do presidente Lula. É muito simbólica nessa reconexão do Nordeste com o Brasil. Eu queria relembrar que no primeiro mandato do presidente Lula, de 2002 até 2020, ali na primeira virada desse século, o Nordeste cresceu mais do que o Brasil. O PIB do Nordeste, nos primeiros 20 anos, cresceu 53% contra 46% da média do Brasil. Naquele momento, sob as gestões do presidente Lula, a gente viu o Nordeste iniciar um novo ciclo. A industrialização chegou ao Nordeste. A gente tem um exemplo disso aqui, em Pernambuco. A gente viu a chegada da educação ao interior, com universidades e as escolas técnicas chegando. A gente viu a proteção social. A gente viu um conjunto de investimentos que foram feitos aqui, naquele momento lá atrás, que fizeram o Nordeste crescer daquele jeito. Então, a volta do presidente Lula significa esse novo ambiente. Do ponto de vista político, a gente tem um ambiente para que a gente possa dar um novo salto de qualidade. E, além disso, Fabiola, a gente tem também um conjunto de situações que são importantes fruto da imposição da agenda que a gente tem hoje no mundo. A principal dela, eu digo, que é a questão da sustentabilidade ambiental. O mundo está discutindo isso. O respeito ao meio ambiente e à sustentabilidade ambiental. E o Nordeste, que lá atrás tinha o clima como um fator de adversidade, a dureza do nosso semiárido, o bioma que a gente tinha era o fator de adversidade. Nessa imposição dessa agenda nova, a gente tem janelas de oportunidades que já estão se materializando no Nordeste. A energia limpa é uma delas que já é realidade no Nordeste. 83% de tudo que é produzido é energia limpa no Brasil, hoje está aqui na região Nordeste, eólica e solar. E a gente tem ainda o hidrogênio verde, que é um fator que também vai agregar mais desenvolvimento ao Nordeste. Sem falar do próprio bioma da Caatinga, que é um bioma único, presente no semiárido aqui do Nordeste brasileiro, e que hoje, pela sua biodiversidade, também se representa uma grande janela de oportunidade. Ou seja, nós temos um ambiente político completamente diferente, ou seja, retomando aquilo que a gente venceu no início desse século. E um conjunto de variáveis novas que mostram que a gente tem um potencial novamente de voltar a crescer mais do que o Brasil e reduzir as desigualdades, que é esse o grande papel que a Sudene tem. Você falou das desigualdades, a gente se lembra que o Nordeste não é de hoje, que é uma das regiões mais pobres do país, e ainda enfrenta graves problemas climáticos. Hora com a seca, hora com as enchentes, e a gente está vivendo nesse momento. Alagoas, por exemplo, está numa situação bem difícil com as enchentes. Semana passada, Pernambuco também teve fortes chuvas. Eu queria saber qual é o papel da Sudene para ajudar esses estados em situações como essas, seja com enchentes, seja com estiagem longa e secas, como a Sudene vai contribuir nesse processo? Olha, primeiro, quando a gente fala da questão da sustentabilidade ambiental, tudo isso que a gente está vivenciando, não só no Nordeste, como também no Sul do país, os chamados eventos extremos, que é o que representa a consequência da agressão que o homem está fazendo à natureza. Então, a imposição dessa pauta de sustentabilidade, ela vem justamente da constatação que ou a gente muda o padrão de relação, ou a gente vai potencializar isso. Já há estudos que apontam que esses fenômenos vão aumentar 40 vezes o que está acontecendo já hoje. Ou seja, tem toda uma necessidade de um olhar estratégico para frente. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, e acabou de falar da questão da energia verde, da energia limpa, essa é uma resposta objetiva do ponto de vista estratégico para o futuro. O bioma da Caatinga, o tratamento que é dado a ele, é uma resposta estratégica. Agora, fora isso, o papel da Sudene, e aí a interligação dele, sobretudo com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Ainda esta semana, quando a gente teve aqui o nosso ato de posse, o ministro Valdez, que estava aqui da Integração e Desenvolvimento Regional, foi a representação do governo federal, a partir da ação do próprio Ministério, no socorro emergencial a estados e municípios que estão passando por essa dificuldade. Então, o papel que a gente tem é um papel de articulação, de interlocução, de organização das ações também do governo e integração delas com os outros centros da federação para poder socorrer essas pessoas. Você falou aí da questão ambiental, e aí eu lembro que o Nordeste é muito forte, essa questão ambiental, sobretudo no litoral, que também são locais onde a indústria turística está muito forte. E aí eu queria ouvir de você como equilibrar o desenvolvimentismo e a sustentabilidade. Como você enxerga essa questão e se a Sudene considera os dois aspectos nos seus projetos que apoiam, financiam? Considera, fazem parte da nossa... Quando a gente elaborou agora o chamado Plano Regional Desenvolvimento do Nordeste, nós aprovamos, na primeira reunião que nós tivemos essa semana, na reunião do Conselho da Liberatriz. Foi uma reunião muito representativa. A Sudene, desde 2019, não tinha uma reunião presencial dos governadores. o processo de esvaziamento levou, inclusive, a ter dificuldade de reunir o próprio Conselho. Um dos desafios que a gente disse aqui foi de trazer esse debate para dentro da Sudene. E a gente fez essa primeira reunião de forma simbólica, uma participação efetiva dos governadores, dos ex-governadores. Ou seja, foi um debate muito produtivo. E o plano que foi concebido, que vai ser, inclusive, caminhado ao Congresso Nacional agora, em agosto, junto com o PPA, ele tem como eixo estratégico o desenvolvimento sustentável. Essa é a preocupação central. E, a partir disso, um conjunto de dimensões, de caráter social, de caráter de tecnologia e informação, de segurança hídrica, de educação, que direciona sete programas que falam para esta questão que você está falando. E um ponto muito importante que você colocou, que está dentro da aposta estratégica da Sudene, dentro do plano regional. Nós queremos desconcentrar, justamente, esse desenvolvimento. você colocou uma questão que é muito central. O Nordeste, não, todo o Brasil cresceu muito nas faixas litorâneas. Nós temos o desafio de levar esse desenvolvimento para o interior, equilibrar. Esse processo já iniciou-se lá atrás, a gente falou aqui da ação que teve lá atrás do governo Presidente Lula, levar a universidade, por exemplo, de levar estudos federais, levar indústrias, como a gente viu chegar também ao interior. O que nós queremos fazer, e isso foi com base em estudos estatísticos, com dados do IBGE, com um conjunto de variáveis que fazem parte, nós identificamos 52 áreas nos 11 estados do Nordeste brasileiro, que são o que a gente chama de cidades policêntricas. São cidades que estão tomando um tamanho e criando uma dimensão que o desenvolvimento dela está transbordando para os municípios da região. Aqui em Pernambuco, por exemplo, nós temos quatro. A gente tem Recife, a gente tem Caruaru, a gente tem Serra Talhada, a gente tem Petrolina. Ou seja, a aposta estratégica do plano é a gente induzir as ações, os programas do governo para essas regiões, porque a partir dela você vai equilibrar o desenvolvimento do Nordeste, desconcentrando, interiorizando, para que a gente possa garantir, eu sou uma pessoa do interior, sou natural do Agreste Pernambuco, garantir a mesma oportunidade, eu diria ter a palavra certa equidade em quem está aqui e quem está no interior, as oportunidades que deverão ser criadas. Então, vou fazer um parêntese aqui, que você falou, os 11 estados do Nordeste, na verdade, porque a Sudene, além dos 9 estados do Nordeste, ela cobre também Minas e Espírito Santo, que são regiões que inclusive têm o bioma do semiárido, da Caatinga, não é isso? É exatamente isso, a natureza geográfica, enfim, elas têm as mesmas características do Nordeste brasileiro e aí foram incorporadas já há um tempo o norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo. Danilo, você falou do Conselho Deliberativo, mas eu queria te perguntar sobre o Plano Regional de Desenvolvimento que contou com a participação da sociedade, que contribuiu com sugestões. Eu queria saber quais são as principais demandas da sociedade, se você já se debruçou sobre esse material e que já tem algumas informações para passar para a gente. Fabíola, esse documento foi concebido, primeiro, por uma imposição legal, a Constituição determina que os planos regionais devem ser elaborados, a própria criação da Sudene também falava nisso e existe a Política Nacional de Desenvolvimento Regional que também determina a construção desse Plano de Desenvolvimento Regional. Esse plano, por determinação legal, ele precisa ser encaminhado junto com o Plano Plurianual que o Governo Federal joga no Congresso Nacional as diretrizes para os próximos quatro anos. Então, cada região pensa a sua necessidade, coloca no Plano do Governo Federal e isso vai para o Congresso Nacional. ele foi concebido num processo histórico como base em um documento que já vinha lá de 2019, aí a gente fez uma atualização porque tivemos no meio desse caminho a pandemia e construímos um novo documento que traz lá toda uma visão estratégica, a visão que nós queremos do Nordeste no futuro, do Nordeste que seja inovador, a inovação é um eixo central do programa, precisa incorporar a inovação, tendo em vista até a transformação digital que vive o mundo, que ele seja justo, que ele seja próspero, que ele trata a diversidade cultural, que ele trata os biomas, que ele procure valorizar a nossa cultura, o nosso povo, as instituições, é esse o foco e o eixo estratégico dele. E a partir disso, desse eixos, diretrizes, programas e projetos. Como é que foram construídos esses projetos? Eu acho que é a questão principal disso aí. A gente fez uma consulta com todos os estados do Nordeste, os 11, para que cada estado pudesse apontar o que ele acha que é importante para o seu estado no horizonte de quatro anos. Essas contribuições foram feitas, foram encaminhadas e elas vão fazer parte de uma carteira de projetos que será anexada ao plano e vai ser encaminhada ao governo federal e, a partir disso, ele vai compatibilizar isso em função dos instrumentos que o governo também está colocando como diretrizes para ele. Ou seja, nós vamos ter, por exemplo, agora o plano de investimento do governo, o novo PAC, digamos assim, tem quase 70 bilhões de reais do novo PAC que vai estar lá. Lá vai estar contemplando ações aqui para o Nordeste. Por exemplo, a parte de infraestrutura hídrica que é um desafio ainda para o Nordeste, vai ter lá um recurso expressivo para tratar dessa questão hídrica. Então, esses projetos foram apresentados, são projetos, desde projetos, digamos assim, mais localizados, mas que são importantes para aquele município, como projetos importantes que falam para toda a região. Por exemplo, a questão hídrica, a gente avançar e fechar a conclusão do PISF, que é o Programa de Integração do São Francisco. Nós temos o desafio da Transnordestina, que é um desafio importante que a gente precisa discutir em relação aqui à questão do Nordeste. São obras estruturantes e integradoras de toda a região que vão fazer parte deste debate. São obras que estão constando, inclusive, do plano que foi apresentado. Você falou em relação ao orçamento. Eu queria saber se já é possível falar dos recursos previstos para a Sudene, seja para esse ano, seja para a sua gestão no governo Lula. Dá para estimar, Danilo? Olha, o orçamento que nós estamos recebendo hoje é um orçamento que foi elaborado ainda no ano passado, no último ano do governo do presidente Bolsonaro. Ou seja, nós vamos agora, nesse ano, justamente construir o novo orçamento do primeiro ano, digamos assim, do governo Lula que vai valer para 2023. Hoje, nós temos no orçamento da Sudene para a execução das suas políticas, para o seu custeio, para as despesas de capital, investimentos, R$ 70 milhões de reais ano, que são recursos que são usados sobretudo para parcerias que nós temos com muitas instituições, que a gente faz com pesquisa, que faz com planejamento estratégico, enfim. E, além disso, o orçamento central nosso, como a gente falou aqui, diz respeito à questão dos incentivos e dos fundos, que são esses R$ 40 bilhões que são para atrair empreendimentos para a região e que aí são executados sobretudo na parceria com o Banco do Nordeste. Qual é a nossa preocupação, inclusive, nesse momento hoje, aqui reverberando uma posição do ministro Valdes e do próprio presidente Lula, que ele tem falado muito disso. Nós precisamos também democratizar o acesso a esses fundos. A gente vê muitas vezes que o acesso e o Nordeste têm uma diferença em relação até à própria Sudã e à própria Sudé, porque aqui a gente tem um programa de agricultura familiar muito forte, que é desenvolvido também pelo Banco do Nordeste, mas a disposição do governo federal, do presidente Lula e do ministro Valdes, é que a gente, se possível, amplie o acesso do micro e do pequeno empreendedor a esses fundos, para que a gente gere mais capilaridade na economia. Esses pequenos é que movimentam a economia lá na ponta, o comércio, que movem oitais-feiras, que geram, às vezes, os pequenos empreendimentos, que, quantos desses, você soma, dá uma parcela expressiva da economia. Essa é a orientação que também a gente está adotando aqui. Danilo, o censo de 2022 mostrou um crescimento populacional médio anual no Nordeste de apenas 0,25%, bem abaixo da média nacional, que foi 0,52%. Com isso, fala-se que a tendência é reduzir o repasso de verba federal para os municípios, que tiveram redução na sua população. Esses dados estão no radar da Sudene. Vocês, como administrar esses municípios que vão ter redução de recursos? A Sudene, vai cobrir isso? Olha, primeiro que a redução faz parte da curva demográfica. Isso era uma situação que já era prevista. Há alguns anos a gente já sabia que a população brasileira ia iniciar um processo de envelhecimento e, a partir disso, ia ter uma queda do tamanho da população brasileira. O que nós precisamos fazer agora, e eu acho que esse debate está sendo feito agora sobretudo na reforma tributária. Todo o custeio do Estado brasileiro vai vir disso que nós estamos discutindo nesse exato momento no Congresso Nacional. Essa semana, nós tivemos a aprovação na Câmara dos Deputados da proposta da reforma tributária, que traz avanços importantes. Eu acho que tem avanços que valorizam ali a redução da carga tributária na cesta básica, que é uma coisa muito importante, que fala para o conjunto da população mais vulnerável do país. A gente viu a simplificação de impostos, que é uma complexidade que gerava, inclusive, muita litígio judicial em função disso também. A gente viu aqui para o Nordeste, a mudança na matriz de cobrança, porque a cobrança do imposto era feita muito mais em quem produzia, de quem consumia. Então, muitas coisas que a gente pagava de imposto aqui estavam sendo levadas para São Paulo, porque o centro de produção da economia está muito concentrado em São Paulo e ia para lá. a gente agora vai trazer esse recurso para cá. Mas nós temos preocupações também, Fabíola. Isso aí a gente viu, já teve aí, inclusive, questionamentos por parte de governadores daquilo que foi a deliberação em relação, por exemplo, à distribuição dos recursos do Fundo Nacional Desenvolvimento Regional. Esse fundo é justamente o que vai compensar os estados das perdas que vai ter nessas movimentações da carga tributária. Lá na frente, os estados vão receber recursos por essas perdas. O que se questionou é que o fundo não definiu os critérios junto com a Constituição, deixou esta regulamentação para uma legislação complementar. Então, isso acendeu uma luz amarela, porque o que é definido de forma objetiva é que a gente pratique o chamado PIB invertido. Quem tem um PIB menor deve receber mais recursos. Isso é a mesma lógica que a gente falou aqui agora, por exemplo, da cesta básica. Por que eu estou tirando imposto da cesta básica? Porque as pessoas precisam com o bem e muita gente não tem dinheiro para pagar aquela cesta. Então, quem não é justo que o cara que ganhe um salário mínimo ou esteja no Bolsa Família pague bem o imposto no quilo de feijão é um milionário desse. Então, vamos virar o imposto do pobre. A lógica presente nesse movimento é a mesma lógica que deve estar presente também na distribuição dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Se tem estados no Nordeste que, de alguma forma, continuam com desigualdades, continuam com padrões de indicadores de pobreza muito fortes. Esses estados precisam receber mais, mas a gente não viu esses critérios serem colocados dentro da Constituição. Isso acendeu numa luz amarela. E outro ponto que é importante ainda da reforma tributária diz respeito à questão do Conselho Federativo, esse ente que está sendo criado justamente para deliberar sobre o conjunto das políticas referente ao pagamento dos impostos, os novos que estão sendo criados. E aí, no conceito que está lá e esse foi para a Constituição, colocaram que os estados maiores, as unidades da federação maiores, elas terão um peso nessa decisão. Isso pode levar de alguma forma também a uma indução desses recursos para lá e não trazer aqui para o Nordeste. Então, nós temos um debate que está em curso, que é esse debate da reforma tributária e, repito, foi um grande avanço porque essa era uma pauta, eu estava lá dentro do Congresso Nacional, eu passei três mandatos dentro do Congresso Nacional, na verdade, dois efetivamente dentro do Congresso, outro como secretário, mas é uma pauta que vinha recorrente e recorrente e nunca se resolvia. E agora, sob a liderança do presidente Lula, com a coordenação do ministro Fernando Haddad e a articulação dentro do Congresso Nacional, a gente havia avançado na Câmara, mas que precisa ter um olhar atento ainda sobre essas questões que certamente serão discutidas ainda no Senado e que a Sudene também vai participar desse debate para que a gente não permita que a gente tenha algum tipo de perda nessa distribuição para o Nordeste. Vou pegar carona aí porque você falou de alimentação e queria trazer um tema central para o Nordeste que é a fome, que a gente tem 33 milhões em nível nacional de pessoas passando fome ainda. Eu queria saber qual vai ser o papel da Sudene para reduzir esse problema drástico no Nordeste. Olha, primeiro que essa pauta está presente, como a gente colocou aqui, dentro do nosso plano regional. O eixo de desenvolvimento social e proteção social faz parte de um dos programas que a gente está aqui também atuando. E é uma questão muito importante porque a gente viu, como a gente falou aqui agora há pouco, o Nordeste reduzir essas desigualdades ali no começo desse século. A gente viu, sobretudo, com o instrumento de proteção social que veio dos programas de benefício, Bolsa Família, principalmente, como carro-chefe, a gente viu a fome reduzir aqui no Nordeste. Mas, infelizmente, nos últimos quatro anos, na ação do governo do presidente Bolsonaro, a gente viu esse percentual de pessoas que passam fome no Nordeste aumentar. o dado atual é que um a cada quatro nordestinos hoje tem dificuldade de alimentação e outros, muitos, têm ainda segurança alimentar, insegurança alimentar. Então, esse é um programa central. O ponto-chave disso, acho que o governo do presidente Lula já deu a principal resposta, que foi devolver, digamos assim, o conceito do que foi criado lá atrás, o Bolsa Família. O Bolsonaro acabou com o Bolsa Família, transformou até na época numa espécie de um pixe eleitoral. quando mudou o Bolsa Família, foi contra o aumento do auxílio durante a tramitação da pandemia, chegando na véspera das eleições, ele simplesmente para poder tentar comprar a consciência do povo nordestino, deu um aumento ali quando, na verdade, colocavam prazo até dezembro, inclusive, para acabar o Bolsa Família. E o governo Lula reposicionou o Bolsa Família dentro de um programa de proteção social com a lógica da valorização da educação, da questão da saúde, incorporando, inclusive, novos beneficiários como crianças também, ou seja, esse é o eixo central que a gente tem aqui é cuidar desse assunto aqui, integrando, o ministro Welton teve, inclusive, aqui na região essa semana também, ou seja, a partir disso, o papel da Sudene é pensar, do ponto de vista estratégico, essas ações e integrá-las junto com a ação do governo federal. Danilo, eu queria agora falar sobre um setor que vem se consolidando no Nordeste, que é o setor cultural. O Nordeste se consolida como um celeiro cultural, seja na área da música, cinema, artes plásticas, só para citar esses três. a Sudene também tem projetos para esse campo? Lembrando, Celso Furtado, que além de idealizador da Sudene, Celso Furtado foi ministro da cultura e o primeiro projeto de lei de incentivo à cultura no Brasil, ainda na década de 80, foi feito lá atrás por Celso Furtado. Então, isso é um desafio que a gente vem aí já vivenciando há muito tempo e a gente tem uma marca muito forte da cultura, acho que, do Nordeste do Brasil, o Brasil tem uma cultura muito expressiva, mas o Nordeste tem um conjunto de manifestações culturais que falam para a nossa identidade, mas muito mais do que falar para as nossas identidades, elas também representam uma economia que gera emprego, renda, ou seja, faz parte até desse conceito da economia criativa. E quando a gente fala na nossa visão de futuro, a gente fala, inclusive, o primeiro ponto é de respeito à diversidade cultural. Esse é um eixo central. e a gente tem parcerias que são feitas com instituições do ponto de vista de incentivo e de fomento a pesquisas que falam para este ambiente da cultura. Esse é o papel estratégico da Sudene, a Sudene não é um órgão executor, é um órgão formulador e incentivador de parcerias. Então, numa ação com o governo federal, por exemplo, essa semana que passou aqui, a gente teve aqui uma representação do Ministério que traz um programa chamado de Rotas e tem uma rota que é direcionada para a cultura. A partir disso, você identifica aquela cadeia, você faz um diagnóstico da que ela tem de problemas, a partir dele, você cria um comitê que vai gerenciar aqui, que normalmente é formado pela sociedade civil organizada, e você financia os projetos que ela entende que é importante para ganhar produtividade ou dar ganho e incorporar valor à cadeia. Esse é o papel da Sudene, é de fazer diagnóstico, estruturar uma governança e estimular projetos que vão melhorar esse raio de ação também. Em relação ao turismo, qual é o espaço que tem na Sudene? É a mesma situação, Fabíola. Além do turismo, além das rotas, a gente tem um diferencial, porque no turismo a gente tem mecanismo de incentivo. Na minha primeira agenda que eu fiz na Paraíba, na semana passada, eu fui à Paraíba convidar o governador João Azevedo, simbolicamente para mostrar a nossa disposição de trazer o consórcio de governadores para dentro da Sudene, nós recebemos um empreendedor lá na Paraíba, que a Paraíba tem hoje um grande potencial turístico, está crescendo mais, mas não tem nenhum resort lá e tem um empreendedor que está querendo instalar um resort na Paraíba. E a partir disso, qual é o nosso papel? É através do nosso mecanismo que nós temos de incentivos fiscais ou de fundos incentivar ele para que ele possa buscar recursos para fazer esse empreendimento. A gente tem quatro empreendimentos na Paraíba, mas nenhum deles coincidiu o da Sudene. Nós fomos, inclusive, lá estimular para que isso possa ser estruturado, porque o turismo é uma cadeia produtiva muito democrática. Ganha o dono do hotel, como ganha todo mundo que está ali junto dele. Ganha o motorista do táxi, ganha o cara do comércio, ganha o cara do cachorro, porque todo mundo ganha. gera muito emprego e renda e ela foi muito penalizada durante a pandemia. Na verdade, o setor de turístico foi, de certa forma, protegido pelo programa de recuperação do setor. Foi o primeiro que parou na pandemia e foi o último a voltar. E a gente aprovou, eu estava lá ainda como deputado federal, um programa de desoneração para poder permanecer com o curso, porque muitos hotéis fecharam, pousadas fecharam e agora estão em processo de reabrir. a gente viu inclusive hoje que o Brasil voltou a receber, está batendo o recorde de turismo. Nosso presidente da Embratul, Marcelo Freixo, nosso fraterno amigo Marcelo Freixo, já conseguiu em quatro meses desse ano chegar a 75% do que foi todo o movimento de turismo do ano passado. Ou seja, há uma movimentação da economia também de reativação desse segmento que a gente precisa induzir e estimular. É trazer mais empreendimentos para o Nordeste também, novos hotéis, novas pousadas e para isso a gente tem incentivos fiscais também. Danilo, para concluir esse tema da Sudene, eu queria lhe ouvir sobre a diretoria de gestão de fundos, incentivos e de atração de investimentos da Sudene, que é ocupada por um segmento de Olavo de Carvalho, ligado à extrema direita, que chegou a sugerir, quando deputado, a criação de uma secretaria de desesquerdização da administração pública e sugeriu também que o livro do torturador Brilhante e Ustra fosse adotado pelas escolas. como é trabalhar com assessor, com esse perfil num governo de esquerda e você que tem uma tradição no Partido Progressista? Nós estamos aqui montando uma equipe e com um olhar para o futuro. Nós estamos aqui tentando organizar justamente esse conjunto de desafios que a gente tem aqui. O que foi colocado aí, o próprio reitor, que é o diretor lá, ele já se reposicionou, digamos, em torno desse assunto. Esse assunto foi tratado pelas instâncias do próprio governo, pela própria Casa Civil, ou seja, há um entendimento que foi firmado em torno disso. E o que aqui agora a gente precisa é construir esse caminho para frente. Nós estamos olhando para frente com a certeza de que nada de nenhum desse valor que nós também temos críticas, ele estará presente aqui na nossa gestão à frente da Sudene. Já caminhando para o final, eu queria falar um pouco de política. Eu queria começar perguntando a sua avaliação dos seis meses do governo Lula. Milano, os seis meses do governo Lula, a gente já sente de forma muito clara que o Brasil promoveu uma série de reencontros. O primeiro é o reencontro com a democracia. Vivenciamos aí um período muito difícil no ano passado. A gente viu o 8 de janeiro e foi um símbolo disso ainda este ano, um atentado claro, objetivo contra a democracia. E tudo que a gente defendeu lá atrás era justamente a preservação desse direito. A gente está fazendo até esse diálogo aqui que representa a democracia. Então, esse é o primeiro reencontro, a consolidação da democracia brasileira. A segunda, eu diria que é um reencontro do Brasil com os brasileiros. Já tem aí um conjunto de ações que foram desenvolvidas pelos seis meses que estamos concluindo aí do governo do presidente Lula que apontam isso de forma muito clara. O conjunto de ações que a gente vê em todas as áreas das políticas públicas. A gente falou aqui do Bolsa Família, mas a gente podia falar do aumento da merenda, a gente podia falar da volta das pesquisas, do apoio às bolsas, da sustentabilidade ambiental, enfim, de tantas coisas que é ido mais médicos, que voltou novamente. Um conjunto de políticas que havia sido desmontada pelo Bolsonaro e que o governo do presidente Lula agora recompôs isso. Mas olhando para a frente, a gente vê avanços também institucionais. O Brasil voltou a ser respeitado. Essa agenda internacional que o presidente cumpriu é um reencontro também do Brasil com o mundo. O diálogo que ele fez com muitos chefes de Estado, chefes de governo, com o próprio Papa, ou seja, é um simbolismo que o mundo está voltando a confiar no Brasil. O setor produtivo internacional volta novamente a olhar para o Brasil como uma janela de oportunidade. O que nós estamos fazendo nesse momento é criando as condições para que a gente possa atrair mais. A própria reforma, o conjunto de reformas que o governo vem tocando, o arcabouço fiscal que foi aprovado, que é um avanço importante. Eu me recordo que a gente fazia muita crítica, eu combati muito a PEC do teto dos gastos, que tanto o balco causou ao povo brasileiro, que tirou tantos recursos, tantas políticas públicas, e nós construímos um modelo de equilíbrio fiscal onde a gente pode preservar esse equilíbrio como um valor que nós defendemos também, mas dando a oportunidade de a gente fazer um Estado que faça os investimentos necessários, está aí aprovado. A própria reforma tributária que a gente falou, ou seja, tem um ambiente de segurança institucional hoje no país, de diálogo federativo, conversando com governadores, conversando com prefeitos, de diálogo com os poderes, com o próprio legislativo, com o judiciário. O Brasil restabeleceu a normalidade democrática. Eu acho que essa é a principal percepção. Ou seja, nós estamos já construindo de forma objetiva as bases para que o Brasil possa novamente voltar a ter um novo ciclo de desenvolvimento. Em relação a Pernambuco, não vou perguntar sobre os outros estados, porque a sua base política é Pernambuco. Qual é a avaliação que você faz do governo Raquel Lira nesses seis meses de gestão? Eu tenho até procurar me preservar em torno dessa avaliação. Até o fato de estar subindo a Sudene também nos dá uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa cautela na avaliação, porque eu acho que a gente tem que, nesse momento, procurar preservar o meu papel aqui, é construir uma unidade em torno da atuação que a gente vai fazer. Eu vim para cá com o compromisso de abrir as portas da Sudene e procurar unir Pernambuco. sabendo que cada um e cada uma tem diferenças e são naturais, legítimas e que bom que nós as tenhamos. É mais que a gente tem que, nesse momento, é construir um grande consenso para que a gente possa ver quais são as pautas de interesse, não só de Pernambuco, mas também, e sobretudo de Pernambuco, mas também do Nordeste brasileiro. Então, eu tenho considerações a fazer em torno do governo Raquel, poderia fazê-las, mas eu gostaria até de preservar isso nesse momento, porque acho que o papel institucional me permite que a gente faça, enfim, uma certa ponderação em torno disso. Mas, só para ficar num ponto especificamente, que é um ponto que eu tenho um carinho muito grande, que é muito caro a minha trajetória também, que é a pauta da educação. A gente vê uma inquietação muito grande no ambiente da educação, isso me causa uma certa preocupação. A gente viu como foi difícil tirar Pernambuco dos últimos lugares que a gente tinha indicadores do IDEB lá atrás, em 2006, e colocar Pernambuco no topo da melhor educação pública do ensino médio do país e os avanços que a gente teve nos demais. E a gente vê agora que a educação está vivendo em um ambiente meio conturbado, que me preocupa que a gente não faça um retrocesso nesse movimento no ambiente da educação. Agora, para finalizar, Danilo, sobre o PSB, que é seu partido, como é que ele está se reposicionando aí depois que perdeu a eleição no Estado, o ano que vem tem eleições municipais, como é que o PSB está vindo aí para essa disputa de 2024, sobretudo no Recife, que tem o prefeito do PSB, João Campos? Olha, o partido está montando suas estratégias para o ano que vem, já teve um conjunto de encontros, tem um grupo que está aí dentro do partido formulando essa estratégia também, tem situações que são claramente fundamentais, importantes para o PSB, essa eleição aqui do Recife é uma eleição importante, é uma reeleição, na verdade, de João, que vem fazendo aí, cumprindo o seu papel, o que eu acho é que o partido nesse momento, e aí falando um pouco da questão nacional que diz respeito também ao PSB, eu fico com uma certa preocupação, muitas vezes, com alguns movimentos que o partido fez recentemente, que de alguma forma podem tirar o partido do eixo central que eu acho que deve ser o eixo do PSB, nós somos um partido de esquerda, essa formação do partido, nós temos 70 anos de história, nós temos a defesa de todo esse conjunto de valores que estão aí hoje representados no governo do presidente Lula, nós fazemos parte do núcleo programático que chegou junto desse governo, eu vi, por exemplo, o partido fazer um movimento dentro do Congresso Nacional de incorporação a um bloco que, na minha leitura, ele não guarda a identidade do PSB, eu acho que a gente precisa reposicionar o PSB nesse bloco, trazer o PSB para o bloco que nós temos mais identidade, que esse bloco do campo mais à esquerda com o PT, com o PCdoB, enfim, com esse time que foi o time que fez a liga, digamos assim, mais consistente na defesa do governo do presidente Lula, com essa consideração que eu tenho em relação ao partido. Ok, Danilo, muito obrigada pela entrevista, boa sorte aí na sua gestão diante da Sudene e até a próxima. Obrigado, Fabíola, satisfação falar com vocês. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti